Música Olá, seja bem-vindo e galera, o vídeo de hoje é sobre a Ghost from the Past Essa aqui é a segunda versão dessa coleção que vai estar chegando entre abril e maio E a gente vai ter a possibilidade de ter essas cartas finalmente Falo finalmente porque estão prometendo novamente algo E a gente vai comentar aqui o que eles estão prometendo e será que eles vão cumprir? Então vamos ver nesse vídeo Obviamente esse vídeo vai ser um vídeo em tom de crítica Infelizmente eu vou ter que falar sobre a experiência da primeira coleção E deixar aqui em aberto para que vocês possam comentar aí o que vocês acharam Se vocês gostaram, se vocês não gostaram E minha crítica vai em cima da prática que foi usada Então a gente vai estar debatendo aqui E eu peço que você deixe a sua opinião nos comentários Porque vai ser muito importante, beleza? Então já deixa aquele like também Se inscreve se não for inscrito E ativa as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses e outros vídeos Então colocar aqui como um contexto Antigamente as coleções vinham sim com cartas Ghost E toda vez que estava escrito na caixa que teria uma carta com uma raridade diferenciada Seja Ghost, Ultimate, Prismática, Secreta, tanto faz Essa coleção, essa carta-chave estava sim dentro da caixa Então era uma coisa garantida que você teria aquela carta-chave Para que você possa estar usando nos seus decks Só que de uns tempos para cá a Konami começou a restringir essas cartas No caso em específico da Ghost A raridade em si foi meio que esquecida para dar lugar a outras raridades Para fazer meio que um patamar das raridades Não tão relevantes para as relevantes do momento Que até então a Ghost em si era mais para colecionador E as secretas, Ultimate, seriam para jogadores do meta Para ostentar Então ela ficou meio que esquecida dando lugar a essas novas raridades E nisso, obviamente, quando você deixa de circular tal raridade de carta Ela se torna mais cara Porque quanto mais escassa, mais o valor é agregado Então, isso aconteceu com as cartas Ghost E de uns tempos para cá A Konami começou com uma prática De não só tirar cartas com raridades relevantes das coleções E você via que uma carta que era secreta Ela não aparecia mais na caixa Uma carta Ultimate que era da coleção Também não aparecia Dificilmente alguém tirava E isso foi me incomodando Porque essa coisa de você pegar uma caixa Que custa 500, 600 reais Você não tem a garantia que aquela carta cara Com uma raridade específica vai estar lá Sendo que era comum antigamente Hoje, só se você tiver muita sorte Você vai achar Vai, por exemplo, uma Starlight Rare Que é a carta do momento Você não vai achar essa carta Você tem que ter muita sorte Para essa carta estar dentro da caixa E nisso A carta Ghost Ela estava meio que obsoleta E foi revivida talvez na coleção do Ra Que eu não sei se foi antes da Ghost from the Past Ou foi depois Eu vou colocar aí na tela Ela reviveu essa nostalgia De você conseguir uma carta com essa raridade Beleza O pessoal curtiu bastante Só que a Konami acabou fazendo Uma coleção específica para as cartas Ghost Então Foi lançada a Ghost from the Past E nela Tinha como carta principal O dragão alternativo de olhos azuis De olhos azuis Que era uma carta bem importante E ela viria nessa raridade Ghost Junto Teria A versão aqui do Mago Negro Também Com a raridade Ghost O Firewall Engraçado que Era fantasma do passado Mas só que Tinha cartas Link Mas só que Nessa daqui foi justificada Porque O Firewall Ele estava voltando Da banlist Porque sofreu uma errada Que ela tinha sido banida Então Obviamente Eles teriam que Recolocar Essa Essa carta de volta No No game E já colocaram Nessa coleção Com a raridade Ghost Também Beleza Tudo bem A Versão aqui Do Soldado do Lustro Negro Que o pessoal usava bastante Uma carta muito forte Também Com a raridade Ghost E também O Crystal Wing Que era uma carta Bem importante E ela ficou bem bonita Nessa raridade Então o pessoal Curtiu bastante Então Isso que foi vendido Para a gente Que Teria uma coleção Focada E que Todo mundo Ia ter a possibilidade De relembrar De ter essas cartas Com essa raridade Ter cartas atuais Com essa raridade Antiga Até então Só que Quando você começou A acompanhar O seu Youtuber Preferido Aquele Youtuber Grande Que estava Recebendo Essas coleções Nenhum Eu Posso estar Redondamente Enganado Você Coloca aí Nos comentários Mas Eu tenho quase Certeza Que nenhum Dos youtubers Que receberam Essa coleção Eu Creio que foi Duas ou Três caixas Ninguém Conseguiu Tirar Uma Carta Ghost Ficou Meio Que Aquela Vergonha Alheia Que você Estava Lá Para Ver Uma Carta Ghost Para Você Saber Como É E Mesmo Recebendo De graça Nenhum Dos Youtubers Conseguiu Tirar Beleza Aí Tem Aquelas Pessoas Que Tem Acesso As Lojas Que Pode Pegar De Forma Antecipada Aí Tinha Gente Que Tinha Trinta Caixas Quarenta Também Tirava Nada Se Tirava Era Uma Ou Duas Cartas Ghost Aí Eu Fiquei Naquela Sensação Pô Será Que Vão Fazer Isso De Novo Vão Pegar Vão Fazer Essa Propaganda Enganosa Vão Dizer Que Tá Vindo Cartas Com Uma Raridade Específica Aí Você Abra Um Monte De Caixa E Nunca Vem Você Paga Caro Numa Caixa Com Aquela Esperança Que Conseguiu Tirar O Pessoal Que Compra 10 20 30 Caixas Não Conseguiu Tirar Loja Não Conseguiu Tirar Aí Se Alguém Tira É Por Muita Muita Sorte É Ganhar Na Loteria Teve Gente Que Tirou Teve Mas Um Mil Milhão Só Que A Minha Crítica É Muito Pesada Nisso Eles Vendem Uma Coleção Que É Focada Em Algum Específico Eles Não Simplesmente Não Entregam Pego Como Exemplo A Maximum Gold Maximum Gold Colocou Você Vai Encontrar Cartas Com A Raridade Platinum Gold Gold Alguma Coisa Você Encontrou Era Seis Cartas Quatro Era Com A Raridade Ultra E Duas Era Com A Raridade Gold A Nova Versão Da Gold Beleza Agora Com Chamativa Eles Pegam E Simplesmente Não Colocam Na Coleção Uma Coleção Que Leva O Nome Isso Que Me Deixa Mais Chateado A Coleção Leva O Nome E Você Não Encontra A Carta Lá Só Leva O Nome E Fica Fica Enganando As Pessoas A Pessoa Compra Na Pré Venda Compra Várias Caixas E Não Encontra Pelo Menos Uma Aí Essas Cartas Quando Foram Lançadas Estavam Valendo R$2.000 R$3.000 R$7.000 Porque Você Encontrava Uma A Cada 50 Caixas Então Eu Fiquei Muito Chateado Pela Konami Fazer Isso De Novo Só Que Agora Temos A Segunda Versão Dessa Coleção Eles Erraram Bastante Eles Estão Tentando Reparar O Erro Obviamente Que Eles Não Vão Falar Que Erraram Tanto Que Se Você Olhar Na Descrição Da Ghost From The Past Essa Segunda Vai Estar Lá Escrito Que Eles Pegaram E Estão Fazendo Essa Coleção Porque A Primeira Foi Um Sucesso Foi Uma Das Coleções Mais Vendidas Obviamente Que Foi A Das Mais Vendidas Porque Promoveu Que Vire Cartas Ghost O Pessoal Comprou 100 200 300 Caixa E Não Vendeu Nenhuma Vendeu Bastante Mas Só Que Essa Questão De Ser Um Sucesso Porque O Público Gostou Isso Para Mim É Uma Baita De Uma Mentira Tanto Que Eles Repaginaram A Coleção Que Ao Invés De Ser Três Pacotes Por Caixa Agora Vai Seguir O Mesmo Da Maximum Gold São Quatro Pacotes Agora E Eles Estão Confirmando Mais Cartas Com A Raridade Ghost Tanto Que As Novas Cartas Agora São Aqui Dragão Branco Pequena Maga Negra O Curioso Da Pequena Maga Negra Que Ela Era Um Rumor Da Coleção Ela Acabou Não Vindo E Ela Já Foi Confirmada Nessa Nova Coleção Aí Temos O Dragão Cibernético O Dragão Negro Armado Dragão De Olhos Vermelhos Aí Estão Como Humor Que O Dragão Alad Ra Modo Esfera Já Tem O Dragão Alad Ra Vai Ter Modo Esfera Na Definitivos De Definitivo De Olhos Azuis E Também O Arquidemônio Vermelho Então E Creio Eu Que Ainda Tem Mais Cartas Para Vir Porque Eles Vão Querer Promover Essa Coleção Com A Premissa Que Você Realmente Vai Tirar Uma Carta Ghost Dessa Vez Porque Se Acontecer O Que Aconteceu Com A Primeira Vai Ser Um Fiasco Total O Pessoal Vai Começar A Reclamar E Eles Vão Entender Que Eles Estão Fazendo Besteira E Fazer Esse Tipo De Propaganda Enganosa Então Esse Vídeo Fica Como Uma Crítica E Também Como Um Alerta Para Que Você Que Esteja Ansioso Por Essa Coleção Que Você Está Com Vontade De Comprar Na Pré Venda Infelizmente Eu Deixo Aqui Para Você Que Você Espere Pessoal Começar A Abrir Essas Caixas Para Que Você Veja Realmente O Que Está Saindo Para Você Não Se Decepcionar Como Eu Vi Vários E Vários Youtubers Se Decepcionando Quando Abria As Caixas Abria 10 Abria 15 Abria 20 E Não Vinha Pelo Menos Uma Carta A Gosto Para Ele Mostrar Em Vídeo Então Fica Aí O Alerta Porque Ninguém Comentou Sobre O Pessoal Acabou Curtindo As Outras Cartas Que Também Estavam Vindo Mas Ficou Sempre Aquele Gostinho Que A Pessoa Não Conseguiu Tirar A Carta Que Tanto Desejava Beleza Espero Eu Que A Konami Repense Nas Práticas Que Ela Está Usando De Fazer Uma Coleção Colocar Uma Carta Importante Nela E Simplesmente Deixar Uma Só Para Cada Mil Caixas Então Mais É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Valeu Falou E Te Vejo No Próximo Vídeo Fui